Como que começou essa nomenclatura de pessoas com deficiências, que é o termo mais atual? No início do século XX, as pessoas que tinham alguns problemas eram chamadas de inválidas. Mas na década de 60, incapacitados, incapazes, de 60 a 80, defeituosos ou excepcionais. Até um pouco tempo atrás, a gente ouvia falar muito dos excepcionais. As pessoas com deficiência, a partir de 1981 até 1987. A partir de 83 a 93, pessoa portadora de deficiência. Em algum momento, até nós podemos estar com alguma deficiência, com alguma dificuldade. Pessoa com necessidade especial. Essa nomenclatura foi utilizada de 90 até 2002. E de maio de 2002, portadora de direitos especiais. E aí os próprios deficientes começaram a questionar por que tantas mudanças na nomenclatura. E aí eles mesmos é que definiram. Porque dali pra frente, seria utilizada numa nomenclatura pessoa com deficiência. E a partir daí é o que tem sido utilizado. A descrição das deficiências. Pode ser uma perda ou uma anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Que gera uma incapacidade para o desempenho de uma determinada atividade. E isso dentro do nosso padrão normal. E hoje a gente tem visto que até o nosso padrão normal está com muitas diferenças. Porque a gente tem hoje cidadãos com dois metros da altura. Que antigamente não era muito comum. Um metro e oitenta já era uma pessoa alta. Então essas diferenças, inclusive, dos nossos cidadãos normais, também tem sido, tem tido grande variedade também. Deficiência permanente. Deficiência permanente. Ou por algum problema já congênito ou um acidente, uma pessoa pode ter uma deficiência permanente. E aí nem sempre é possível uma recuperação. E existe a probabilidade, né, de que se altere, apesar de novos tratamentos. Então a gente tem visto aí várias situações e até algumas interessantes. Alguns médicos que dizem, ah, esse cidadão não vai mais se recuperar. Mas a força de vontade de algumas pessoas faz com que elas contrariem o que os médicos dizem. E elas voltam a se recuperar. Incapacidade. É uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social. E aí pode haver a necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos para que essa pessoa realmente possa receber, transmitir informações necessárias ao seu bem-estar. Um cego precisa utilizar a sua varinha para poder andar na rua, porque realmente é para ser conduzido. E é impressionante a habilidade que os cegos têm de andar pelas ruas. Porque antigamente eu lembro, anos atrás, o Instituto Cego existe há tantos anos, que o pessoal sabe exatamente onde eles iam, que acho que o João pode até nos dizer melhor isso. A percepção de distância é muito mais precisa que a nossa. Se a gente, mesmo em casa, fazendo uma experiência de deixar tudo apagado às luzes, às vezes, a gente ainda se bate nas coisas, porque a gente precisa perceber o ambiente. Então, realmente, cada tipo de deficiência precisa de algum instrumento ou de alguma ajuda. Apoios especiais. Orientação, supervisão, ajudas técnicas, entre outros elementos. Que auxílio permite que compensar uma ou mais limitações. Que pode ser motora, sensorial ou mental, de pessoa com deficiência. Para quê? Para que favoreça a sua autonomia. Porque nenhuma pessoa com deficiência, ela quer ser dependente. E a gente tem reparado isso. As pessoas querem ir ao banco sozinhas, né? Querem ir a algum local sem estar precisando realmente de um auxílio. E, infelizmente, a gente tem visto, assim, porque a gente tem tido contato com várias pessoas, principalmente pessoas com a blusa, as cadeiras de roda, eles querem andar sozinhos pelas calçadas, pelas rampas. E a gente tem visto que muitos projetos têm sido, né? Que ela está projetada pela distância para atender, ali fora, para atender que um cadeirante possa subir sozinho. E aí tem, né? Quanto maior a deprividade, maior a dificuldade para subir. Então, são fatores que a gente tem que estar percebendo para que realmente qualquer cidadão possa realmente, né, se deslocar e fazer todas as suas atividades independentemente ao máximo possível. Porque, infelizmente, eu acho que o João pode até nos dizer, mas mexer com o dinheiro não é fácil, né? É complicado. As moedas ainda dão, né? Para diferenciar, porque você tem tamanhos diferentes, peso diferente, né? Mas as notas já ficam mais difíceis, né? Como é que você resolve isso? Eu não sei se alguém de vocês assistiu aquele filme do Richard, né? Como é que ele sabia o quanto ele ganhava? Porque ele queria receber tudo em nota nenhuma. Porque daí ele podia contar. Porque senão, como é que ele tinha que sempre depender da linha? Então, todos os pagamentos dele tinham que ser com notas, no caso, um dólar. E, nesses casos também, quais são as ajudas técnicas? Produtos, instrumentos, equipamentos adequados ou adaptados, incluindo órteses e próteses, né? Que em alguns casos, as pessoas têm utilizado para melhorar o seu funcionamento, né? Para as suas atividades normais. E também as questões e barreiras de comunicação, mobilidade. Sempre usando autonomia total. Assim como nós, né? Nós queremos fazer tudo, de modo geral, sempre, né? O que fique mais fácil, mais prático, né? E toda pessoa com deficiência também, né? Ela almeja também ser independente. Procedimentos especiais, meios utilizados para auxiliar a pessoa, né? Que, devido ao seu grau de deficiência, exige condições específicas, né? Uma jornada variável, horário flexível. Até o Ricardo estava fazendo contato com uma empresa lá no centro, o Recall Center. Para ver a viabilidade deles estarem contratando pessoas com deficiência, vão trabalhar nas suas casas. Então, elas não precisam ir até o centro e o controle seria feito através, que hoje possibilita, né? A questão dos computadores. Então, eu não sei como é que anda a negociação, mas eu sei que já foi conversado, eles já estavam fazendo os contatos para viabilizar, realmente, que várias pessoas possam trabalhar em qual centro. Reabilitação. O processo destinado, né? A permitir que uma pessoa com deficiência alcance um nível físico, mental ou sensorial satisfatório. Inclusive, medidas para compensar perda ou limitação funcional. Nós temos várias entidades de reabilitação, porque a gente sabe que, dependendo do problema, é sempre necessário ter uma reabilitação, alguns apoios para que realmente melhore. E, principalmente, o que a gente vê na capacidade física, né? Eu peguei um programa outro dia, que eles estavam trabalhando com crianças com problemas mentais, não sei se alguém viu, mas trabalhando com barro, né? Deixando a criança mexer com barro e a mãe junto, então, para ela ter as sensações. E isso estava ajudando a melhorar as atividades cerebrais da criança. Então, são várias, hoje, técnicas e processos que realmente auxiliam, né? As pessoas que tenham problemas. Principais tipos de deficiência. O AVC, nós já ouvimos falar. É um processo hemorrágico, conhecido popularmente como berrame. Normalmente, ele debilita uma pessoa, não sei se todos já viram. Mas várias pessoas, elas perdem totalmente os movimentos de um lado do corpo, né? E aí, as dificuldades aumentam bastante. E isso é devido ao rompimento de uma artéria, né? Causando sangramento dentro do cérebro. O isquêmico é devido a um bloqueio de fluxo. Em uma das artérias, causando, né? Um quadro, uma gordura ou um trauma. Afasia. Perda do poder de expressão pela falta. Pela escrita ou pela sinalização, né? É uma falta de uma das capacidades da pessoa. Eu participo do Conselho Estadual das Cidades. E já participei de várias conferências também que aconteceram, tanto municipal, regional, quanto estadual. E nós temos um participante que ele tem uma deficiência bastante aguda. E ele tem dificuldades para falar, mas ele quer falar. Então, tem sido respeitado o direito dele de se manifestar em uma conferência, em um ambiente desse. É óbvio que precisa ter paciência, né? Porque ele demora mais para particular as palavras. O mal. O mal. Eu encontrei até com ele outro dia, ali perto do passeio público. E interessante. Eu já consigo entender ele muito melhor hoje. É dizer, nesses cinco anos que eu o conheço, ele já teve um progresso bastante grande. Ele já está tendo mais facilidade para falar. É óbvio que a gente tem que ter atenção, né? Porque, realmente, a dificuldade dele ainda é grande. Mas, hoje, ele já tem uma articulação para falar muito melhor do que a nossa outra. Talvez a sua capacidade de perceber... Quando eu conheci ele, também era assim. Eu não entendia ele nada. Agora, ele fala e eu consigo entender. Porque a gente desenvolveu uma técnica de certo para mais atenção, né? É, atenção. Mas ele melhorou um pouco. Hoje, ainda é tipo ruim. Muito bom. Hum, interessante. É... No caso de amputação. Muitas vezes, a gente tem visto que os casos mais graves, eles podem ser decorrentes de doenças, né? A diabetes é uma doença que pode causar trombose. Na trombose, podem ser amputados alguns membros. Assim como nós temos visto aí acidentes de trombose. Tem sido muito maior a incidência, né? De anos para cá. E a questão também de acidentes de trabalho, né? Serras elétricas, todo um instrumento realmente que tem velocidade de corte, realmente pode causar ferimentos. Então, realmente a gente tem visto um número muito maior de pessoas com problemas de amputação devido a esses fatores. automóveis, ou perdas em trabalho. Ausência de membros. Algumas das causas, né? Podem ser decorrentes de medicamentos, que a gente já ouvia anos atrás, né? Que tinha algumas doenças que causaram sérios problemas em crianças, né? A talidomida é uma delas. E, realmente, as dificuldades são muito grandes, né? Para essas pessoas, a própria poliomirrite, né? Também, quantas...